Os vídeos feitos por moradores mostram duas mulheres brigando numa das áreas comuns do prédio em que moram. Juma é a moradora que aparece nas imagens sendo agredida pela vizinha. Ela conta que a mulher aparentemente tem distúrbios psiquiátricos e há alguns meses passou a agredir vários moradores. Ela ameaça o meu filho o tempo todo, ela não pode ver ele. Então assim, eu como mãe, eu me sinto completamente insegura dentro da minha própria casa. Essa é a sensação. A sensação de que você vai para a sua casa e você não tem essa segurança. Frases desconexas, conversas com pessoas imaginárias, palavrões e até ameaças de morte estão entre os relatos de vizinhos que agora vivem amedrontados. As duas estudantes preferem não mostrar o rosto, mas falam do conflito com a vizinha que teria constantes surtos psicóticos. Além das ameaças, ela também já chegou a jogar objetos pela janela, então temos medo de entrar pela recepção. Por quê? Porque quando estamos entrando, por ela ficar bem acima da recepção, a gente corre o risco de levar algum objeto na cabeça, como já teve moradores que levaram. A moradora com supostos distúrbios psiquiátricos vive aqui nesse condomínio há mais de dois anos. Segundo os vizinhos, ela sempre foi muito calada e aparentemente tranquila. Mas nos últimos três meses passou a apresentar esse comportamento agressivo, colocando em risco a segurança dela e dos demais moradores. Essa estudante, com medo, passou a andar com uma máquina de dar choque. Vemos que ela precisa de ajuda, então é importante esse tratamento, mas como ela não tem família, que aparentemente isso dificulta muito. Todas as vezes que procuramos ajuda para ela, não obtemos retorno. Aline relata que o condomínio já procurou a polícia ou o Ministério Público e pediu atendimento médico para a vizinha que também tem deficiência auditiva, mas sem resultados. A partir do momento que a gente passou a enfrentar esse problema dentro do nosso condomínio, nós percebemos o quão precário é esse apoio vindo do poder público. Nosso síndico, ele já buscou SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. E a gente sempre escuta que o processo está em andamento, que vai ser resolvido. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, duas psicólogas da prefeitura, acompanhadas por uma tradutora de libras, subiram ao apartamento da moradora para avaliar a situação e elaboraram um relatório que deve ser enviado ao Ministério Público, a fim de providenciar uma possível internação. Depois de quase uma hora, a conclusão das psicólogas foi que a mulher estaria mesmo em surto psicótico e precisa de acompanhamento psiquiátrico urgente. Nós percebemos ela balbuciando, conversando sozinha, dizendo que tinha uma criança num prédio vizinho aqui, ela estava olhando e também estava fumando um baseado. Mesmo na presença de vocês? Mesmo na nossa presença, ela não intimidou, continuou. A gente tem que fazer um relatório para ver quais são as providências que vão ser tomadas. Se a gente vai partir para a internação, não tem um familiar para poder interná-la, ela fala que não tem ninguém aqui, ela está muito comprometida, não tem como, ela está em crise mesmo, a gente percebeu que ela não está bem, ela não fixa em você, ela não quer conversa, ela está redia. Dados do SAMU em Goiânia mostram que no mês de julho foram feitos 108 atendimentos de surtos psicóticos na capital. Desde janeiro já foram 632 casos, enquanto no mesmo período do ano passado o número foi bem menor, 391 atendimentos. A psiquiatra explica que a pessoa em surto psicótico perde o contato com a realidade e passa a ter um comportamento que desvia do padrão de regras éticas e sociais. O surto psicótico é uma alteração de comportamento que se dá de forma aguda, então um curto intervalo de tempo, em que há uma quebra do contato com a realidade dessa pessoa. Então ela perde esse contato e passa a ter comportamentos que não são compatíveis com aquilo que a gente esperava. Os surtos podem ser desencadeados por vários fatores, como a interrupção de tratamento ou do uso de medicações, consumo de drogas, estresses e traumas. E quando acontecem, a pessoa precisa ser contida de forma emergencial. Então uma emergência que é médica, é uma condição de saúde e que a gente precisa acionar esses serviços, então o SAMU, um centro de atendimento psiquiátrico, às vezes a gente precisa de serviços paralelos, de contenção, então do corpo de bombeiros, de uma ajuda policial, mas é essencialmente uma condição clínica, a pessoa está infartando, eu não vou chamar a polícia.